do que qualquer assunto relacionado a finanças, na Palavra de Deus. Eu quero ministrar nesta manhã, alunos da Palavra de Deus, sobre o seguinte título, generosidade, o alicerce para uma vida de prosperidade. E a título de introdução eu quero que você entenda isso. Uma coisa é você entender o que é ser generoso, outra coisa é você entender o que é ser próspero. A prosperidade, quando nós olhamos alunos da Palavra de Deus, não retrata apenas sua questão financeira na nossa vida. Existem muitas pessoas que têm muitas riquezas, muitas posses que o mundo pode oferecer a elas, porém, isso que elas vivem, necessariamente não as preenchem de forma plena, de forma completa. ter muitas coisas que o mundo pode oferecer às pessoas, não faz delas serem pessoas prósperas. Está entendendo? Por quê? Porque muitas dessas pessoas vão bem com a cabeça do travesseiro, elas entendem que tudo o que elas possuem, o que elas têm, não pode saciá-las de forma completa. Irmãos e irmãs, é claro que Deus quer prosperar a minha vida e a sua vida financeiramente também, mas não apenas nessa área, em todas as áreas da nossa vida. O que adianta você ter tudo e não ter nada? Ganhar o mundo inteiro e perder o seu corpo? O que adianta você ter tudo e não pode oferecer, mas você não ter a salvação de Cristo Jesus e não ter uma vida de relacionamento, de intimidade comigo? Verdade. Deus quer levar eu e você a termos uma vida plena, a vivermos uma vida de generosidade em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele tem sido generoso para comigo e para com você constantemente. Só o fato de hoje em que nós estamos aqui nesta manhã já é uma ação, um favor, uma graça, um favor de merecer que Deus também tenha sido a sua vida. Amém. Mas Deus, por amor a mim e a você, Ele derramou na minha graça, Ele foi generoso mais uma vez por mim e por você. Eu tenho pedido uma coisa, se necessário que você, Cristo, fazer tudo de novo, só por minha causa, tenho certeza do que Ele faria. Mas a religião nenhuma, a doutrina nenhuma, não pode fazer aquilo que Ele fez por mim e por você. Glória a Deus. Porque só tem vida daqueles que estão em Cristo. Amém. Porque, Tiago, Deus não é o seu desafio. Vai na paz, não, Jesus. Eu não agradeço. Irmãos e irmãs, só podem experimentar e receber isso, aqueles que entendem o que Cristo fez na cruz e quem Ele é, Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, um exemplo de generosidade, está na pessoa de Cristo. Você deve experimentar isso, olha para Cristo, não olha para o homem. Eu tenho dito isso, não olha para o seu pastor. Mas o seu pastor tem de fazer isso. Mas ele é imperfeito, mas ele está sem comparação de nós. Agora, se o nosso foco estiver em Cristo Jesus, pode vir pandemia, pode vir quem é. Se o teu foco estiver em Cristo Jesus, as circunstâncias desse mundo não vai abalar a sua fé naquilo que é o Deus do Senhor. Amém. É por isso que nós temos que ter alegria, temos que ter prazer em estar reunindo com a família da fé. Eu fico triste quando ver as pessoas, Senhor, eu não entendo isso. Deus tem sido generosas com elas, mas qualquer coisa contigo delas, lá na morte é comigo. Está ficando de vir para a igreja, mas não está com a gente fazer nada fora, né? Então, eu estou falando isso para vocês, para nós entendermos onde é que a Palavra de Deus está e o Senhor está levando para mim e você dessa maneira. O texto que nós lemos há pouco diz o seguinte, A quem dá literalmente, ainda se acrescenta mais e mais, mais do que é justo, será a perda. A alma é rigorosa como se terá, e a quem dá do meio que será descendente. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos mostrar para você agora. Semana passada, nós mostramos um vídeozinho de dois minutos. Hoje o vídeo é um pouquinho mais extenso, mas ele é bastante interessante. Preste atenção, vê se você talvez não se enquadra nesse vídeo. Vamos lá. Silêncio cultural, silêncio cultural, silêncio cultural, silêncio cultural, silêncio cultural. O que eu estou fazendo aqui, se você esqueceu, é o dia do seu julgamento, por causa de generosidade. Isso é um pão duro. O que eu estou fazendo aqui, se você esqueceu, é o dia do seu julgamento, por causa de generosidade. A atitude sumisquinhas e golistas, por não saber compartilhar no ar, não praticar boas ações para a consta semelhante. Doutor, o senhor tem que testemunhas? Sim, senhor. Nós temos um senhor dízimos e ofertas. Quem vai testemunha? Senhora senhor dízimo? Sim, excelência. O senhor conhece o acusado no Criasse? Excelência, olhando direitinho assim, eu até conheci a Mananias. Mas, excelência, para falar a verdade, tem muito tempo que a gente não se fala, não? Na verdade, há alguns anos. Quando era muito, antigamente, a gente era mais próximo, mas agora, nem tudo no meu adversário fica mais. Para falar a verdade, tem até alguns que mandam mensagem no celular. Mas, fora isso, nada de conversar comigo. Eu até se confio que ele não sabe mais do nome. Uma vez, eu me flagrei, me chamando de ajudinha. Nem perguntou que ele me conhece mais. A senhora não pode dizer que é uma pessoa generosa? Excelência, quando ele era antigamente, talvez fosse até uma pessoa generosa. Mas, aquela pessoa ali, não é nada. Agradeço o senhor acidente. O senhor está dispensado. Doutor, mais alguma testemunha? Sim, Beatriz. O senhor Finanças. Por gentileza, aí, o senhor Finanças. Ó, esse aí agora é o tráfico. O Finanças, nesse que vai tirar ele do buraco. Ele vai salvar nós. Você, cara, professor. Senhor, é o senhor Finanças? Sim, Nossa Excelência. O senhor conhece o acusado Ananias? Conheço. Conheço muito bem o Ananias. Perdão. O senhor Ananias. Ele cuida muito bem do seu dinheiro. Que tipo de relacionamento o senhor tem com ele? Olha, eu fico até constrangido em dizer, mas... Eu e o Ananias nos damos muito bem. Ele sempre busca o meu bem-estar. E sempre busca os lucros e o investimento a qualquer preço. Então, o senhor pode dizer que o Ananias é uma pessoa generosa? Generosa? Claro. O Ananias, ele sempre está em primeiro plano. Busca as melhores vestes para ele. Busca as melhores condições de vida para ele. O Ananias realmente tem um futuro promissor pela frente. Eu agradeço o seu desaparecimento e o senhor Finanças está dispensado. Doutor, mas alguma testemunha? Sim, meu querido, que é santo. Sim, na verdade, deixa eu ver. Nós temos um senhor lazer de fase exagerada. Entre por gentileza, o senhor lazer. Esse senhor, ele é bom. Quando você está no meu fim, nós não esquecemos de ninguém. Esse sim, vai resolver. Nós temos outros dois, não é muito certo, não. Só que esse senhor, coloca fé no meu. Esse senhor vai se tirar, vai viver essa situação. Beleza? Descanse, descansa. Senhora, é o seu lazer? Lazer, desfarro, exagerado, férias. Ok, o senhor conhece o aposado Ananias? Naná Fofarão? Que coisa, Naná Fofarão, é assim que ele é crescido lá no bairro? Brava, hein? O cara é brava. Gosta de altas festas. Gasta muito de festa. Inclusive, nós temos uma live, um churrasco, marcada para hoje. Vai levar aqui, não é? Vai levar lá, vai levar. Onde está? O que é o compromisso? Eu entendo, senhor. Então, com o senhor saia de filéria, Mas você tem que se guardar se isso pertence para a gente mesmo? Pau de selfie. Eu gostaria de saber se o senhor pode nos esclarecer. Você é uma pessoa generosa. Muito generosa. Gosta de pagar muitos churrascos, muitos chantares, muitas festas. Eu muito generoso. Muito. Tá ótimo. Eu agradeço os esclarecimentos. Doutor, mais alguma, um segundo? Só um minutinho. Estou aguardando. Encerrado, senhor. Basta ser muito. Peço que todos os presentes se coloquem em pé, pois vou preferir a sentença. Senhor Adanias Oliveira da Silva, diante de todos os depoimentos aqui colhidos, eu declaro culpado. 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 Fantástico. E, irmãos e irmãs, eu sei que É muito interessante Pode parecer engraçado Mas, de fato, é Os irmãos da igreja fizeram isso De forma brilhante Para quem, esteve semana passada Nós fizemos o primeiro vídeo E o Ananias, ele foi o pai que ensinou o filho E a hora que o filho Diz viver aquilo que O próprio pai ensinou A luz da palavra de Deus O pai vai lá e fala para o filho não fazer Porque, não filho, nós estamos guardando isso Para o Senhor de ninguém Aí ele fala, pai, eu estou simplesmente cumprindo Aquilo que custou esse ontem à noite E eu quero, porque eu estou sentindo isso No meu coração para fazer Aí vem aqui esse julgamento Se não é que quer ver mais um É bom Para terminarmos aí essa série Eu sei que pode parecer engraçado Mas Se coloque em um lugar Lá na vez O Lucas fala que No dia do juízo Todos nós Seremos conversados Com muita gente de Deus Todos nós Claro que Dentro dessa história Dentro desse contexto De gêneros e da água Além de ser engraçado A história que conhecemos aqui Atrás do profundo Será que de fato Nós olhamos Quando olhamos para dentro de nós Como que nós nos enxergamos E eu vou além Como que Deus tem enxergado em você E amém Uma bela juíza ali Que Amanda Fez evidentemente Na mulher advogada Falou até ele Né Justamente essa questão De prestarmos conta Para o nosso Deus em Pai As testemunhas ali Mostrou O Senhor finanças A vida daquele homem Gê em torno Daquilo que ele possui E veio o Senhor Férias e faz A grada E marcou Então o técnico de arte Da nossa igreja Carioca Prudentemente fez isso Sabe irmãos e irmãs Às vezes a gente tem dado Tanto uma das coisas Tão supérfluas Na nossa vida E aqui Que de fato Nós devemos Viver e valorizar Torna-se o segundo plano Na nossa vida Quanto é Que é plano Para nossa vida Eu quero que você Reflita sobre esse livro Foi engraçado Mas nem muito sério Será que eu gostaria Deu o seu grupo Ananias? Como é que está A minha motivação E a motivação Em nosso coração A palavra de Deus Em toda É escritura bíblica Como eu disse anteriormente Eu estava Eu tinha que pensar Na verdade Mas irmãos e irmãs Generosidade Na hora certa Você está Em uma vida De prosperidade Se tem algo Que nós podemos Experimentar Quando falamos Em dar de forma Generosa Abençoar A vida Das pessoas Nós só fazemos isso Porque nós já fomos Alcançados Pela graça de Deus Amém Quando eu Nós contribuímos Com alguém Ajudamos Alguém Ou quando eu E você Entregamos Na casa Do tesouro Nós fazemos isso Porque a graça De Deus Já nos alcançou Eu tenho ensinado Que o problema Hoje Da teologia Da prosperidade Não existe Um equilíbrio As pessoas Falam o seguinte Olha Você tem que dar Para receber É claro Que se você Tere Você vai receber As coisas Que eu plantar Se eu plantar Algo Eu não colher Algo Então A partir do momento Eu planto Na vida De alguém Porque quando eu Servo Alguém Eu estou servindo Primeiramente A Deus Quando eu Planto No reino De Deus É fato Que você Vai colher Prosperidade Porque a terra Onde eu e vocês Estamos plantando É a terra Mais produtiva De quem Que a reino De Deus Porque nós Estamos plantando Na essência Que é o próprio Deus O que nós Precisamos entender É o seguinte Quando nós Vivemos Uma vida De generosidade Nós começamos A entender Que esse é o caminho Para que nós Possamos Prosperar E quando nós Fomos em generosidade Não é apenas As finanças Mas é Prosperidade Na vida espiritual Entende? É prosperidade Na vida Do investimento Na vida Do teu irmão É prosperidade Na minha vida Financeira Desculpa Na minha vida De oração Na minha vida Financeira também Mas na minha vida Com Deus Se eu perguntar Para você Eu preciso me responder Você tem sido Generoso Em viver Uma vida De oração Diante de Deus Você tem sido Generoso Você tem buscado Fazer de fato O seu melhor Na leitura Na leitura Da palavra Do Senhor Quanto tempo Na sua vida Você tem sido Dedicado Você tem sido Generoso A dedicar-se Tempo A buscar A face de Deus E não apenas Buscar as bênçãos De Deus Quanto tempo Você investe Na oração No seu dia a dia Pedindo Para que Deus Seja velho Aquilo que está No coração Deu Para você Quanto tempo Você tem investido Na sua vida Apenas pedindo Bênçãos Pedindo bens Materiais Para você Se nós Fizermos Uma alta análise De nós mesmos Certamente Nós não iremos Nos assustar Porque talvez As minhas orações Têm sido mais Em buscar As bênçãos De Deus Para a minha vida Do que Propriamente Em buscar Uma vida De relacionamento Com o Senhor Nós precisamos Entender o seguinte Quando nós Vivemos Uma vida De generosidade Em todas as áreas De nossa vida Todas as áreas Quando nós vivemos Essa vida De generosidade A palavra de Deus Nos mostra Que nós devemos Experimentar Verdadeiramente A prosperidade Sabe quando? Primeiro Quando eu e você Nós entendermos Que Deus Ele é dono De todas as coisas Irmãos e irmãs A partir do momento Que eu e você Nós entendemos Que Deus é dono De todas as coisas Que Ele é dono De todo ovo E de toda a prata Eu vou trazer Textos bíblicos Aqui para dar Embasamento Quando nós entendemos Que Deus é dono De todas as coisas A começar Da minha vida Subir Nós não temos Dificuldade Em sermos generosos Porque se Ele Ele é Senhor Da minha vida Se Ele é dono De tudo o que eu tenho De tudo o que eu sou E se Ele Governo Sobre todas as coisas Sobre o Universo O Universo Está na palma Das suas mãos Se eu entendo Que Ele é Senhor Da minha vida E que Ele é dono De todas as coisas Eu não terei Dificuldade Em ser generoso Para com as pessoas Agora se eu e você Nós temos dificuldade De vivermos Uma vida prática Que é o que o Evangelho De Deus Estamos ensinando Viver uma vida prática De generosidade De abençoar Todos os irmãos De ofertar Todos os irmãos De entregar Aquilo que é do Senhor Na casa do tesouro Se eu e você Temos dificuldade Com isso Nós precisamos Reversar De fato Nós cremos E temos a fé Que Deus É Senhor Na minha vida E a sua vida Isso é sério Se você quiser notar Eu leio alguns textos Víticos aqui Olha aqui Salmo capítulo 24 Versículo 1 Ao Senhor pertence A terra E tudo O que nela Contém Amém Tudo O que nela Contém E ele continuou dizendo O mundo E os que nele Habitam Olha aí Não só a terra Mas o que habita Na terra É do Senhor Amém Tudo Até o ar Que é o que vocês Respiramos Pertence a ele Não é isso Porque se ele não tivesse Sobrado Nessa manhã O fone Que vira sobre isso Nós gostaríamos Aqui agora Amém Amém Minha é a prata Minha é a prata Minha é o Diz o Senhor Dos exércitos Aí eu fico vendo Essas pessoas Aí eles se matam Matam a família Que matam a si mesmos Porque elas servem Ao Deus mamão Até creem que Deus existe Mas o mamão Tornou-se o Senhor Da vida delas E elas não entendem Que o Criador De todas as coisas É o nome de tudo E quando essas pessoas Morrem Não vão levar Absolutamente nada Deus quer que você Seja próximo Também na área financeira Amém Mas nunca se esqueça Nós não vamos levar Nada nessa terra Graças a Deus Por isso Sabe por quê? Porque o que ele tem Para mim Para você É muito maior E muito melhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Olha Levíticos Capítulo 25 Verso 23 Também a terra Não se venderá Não se venderá Em perpetuidade Porque a terra É minha Pois vós Sois para mim Estrangeiros A riqueza Nessa terra Deus quer nos considerar Deus quer que vocês Sejamos abençoados Porém Tudo isso que nós Estamos vivendo aqui É passageiro Inclusive As crises Que vocês Estamos vivendo Talvez problemas Talvez você entrou Aqui nessa manhã Né Preocupado Ancioso Com medo Talvez você esteja Aqui nessa manhã Sem saber O que vai acontecer Amanhã Na sinta-feira Nessa semana Talvez você tenha Uma decisão Importantíssima Na sua vida Para esse Outra vez Você está esperando Um milagre Na par de Deus Para essa semana Eu estou na casa Não sei onde Agora Eu entendo o seguinte Irmãos e irmãs Não é a quantidade Não é a quantidade Mas é a maneira Como eu e você Enxergamos aquilo Que o próprio Deus Colocou nas palmas Das minhas mãos E das suas mãos Será que tudo que nós temos De fato Nós somos sagrados a Deus Será que o nosso casamento Os nossos filhos Os nossos bens Independentemente da quantidade Será que o nosso Nosso recurso Chega aí Todo final de mês Ou início de mês Ou de 15 15 dias Cada um De sua maneira Ou de semana Aquilo que vem Às minhas mãos E às suas mãos O que nós temos feito A hora que você se vê Tem muitas pessoas Que pedem e fazem o seguinte Nossa, só isso Aí a pessoa Vem essa Abençoada Você está entendendo O que eu estou falando? É muito melhor É muito melhor Nós temos A graça A graça de Deus A benção de Deus Com os 90% Do que nós temos Os 100% Amaldiçoados Isso é sério A menor parte Que você pode Desempregar na casa Do tesouro É a dízima É a bíblia que fala isso É a décima parte E os 90% Às vezes a gente Reclama dos 100% É a dízima